Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre água, empreendedorismo e ESG. Meu convidado de hoje, natural de Criciúma, filho da dona Madalena, é formado em cinema e comércio exterior. Está à frente do projeto Água Pura para Todos e de uma empresa que é ESG na prática. Arrojado começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e de origem humilde passou em terceiro lugar no vestibular, tendo estudado sempre em escola pública. É diretor comercial da empresa Purificata. Hoje teremos uma conversa de peso com Rafael de Souza. Rafael, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, obrigado pelo convite. Conta para mim um pouquinho da tua trajetória, né, até chegar à Purificata. Natural de Criciúma? Sim, eu nasci em Criciúma, morei lá até os 7, 8 anos, depois a gente veio para Porto Alegre. E aí, hoje eu posso me considerar gaúcho, gaúcho e colorado. Colorado, bom, nem tudo é perfeito também, né? Bom. Fala para mim do cinema. Ah, isso é uma paixão. Eu sempre gostei, desde pequeno, para mim fazia muito sentido aquilo, adoro. Eu vejo muitos filmes por semana, vejo uma média de 14 filmes por semana, mais ou menos. Vejo, de uns tempos para cá, comecei a me apaixonar muito por séries. E quando eu era, tinha lá meus 20, 20 e poucos anos, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com o cinema, né? Não queria ser nenhum Scorsese, mas queria lá trabalhar nisso. E aí, a vida, a carreira acabou me levando para o lado mais comercial da coisa e aí não deu certo. Quando eu tinha quase 30 anos, eu consegui fazer uma faculdade de cinema, fiz uma especialização em roteiro, que foi o que eu sempre mais gostei, né? Porque eu acho que tudo parte do roteiro. Da ideia. Acho que tudo que tu faz na vida parte de uma, não só da ideia, mas da orientação. Se tu tem um roteiro bom, eu escutei uma frase de um diretor, um grande diretor, uma vez que ele disse, tu não pega na câmera sem ter certeza do roteiro, sem saber o que tu vai filmar, né? Então, isso que leva à segurança de um bom projeto. Se tu analisar os melhores filmes, tem ótimos roteiros, né? Tem um filme que me agrada muito, que é O Segredo dos Seus Olhos. E eu me lembro da entrevista, eles estavam no Jô Soares, e o filme tinha sido recém-lançado, e estavam elogiando muito filme, muito filme, e eles disseram, é o guion. É o guion. O roteiro. Se o roteiro, se a história é boa, se você tem uma história boa pra contar, às vezes, inclusive, você vê lá no Oscar, lá no Globo de Ouro, enfim, aqueles filmes que... O filme até nem foi tão bem produzido, mas a história é tão boa que vale a pena. A Argentina não faz cinema melhor que a gente? Muito melhor que a gente. Eles sabem dramatizar melhor? O que é? Não só isso, eles conseguem contar a história de uma forma que é a história. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, ainda não entendeu. Conta esse filme, especialmente, com um grande ator. Não, maravilhoso. O Ricardo Darin é um baita ator. Eu acho uma pena, inclusive, ele não está em produções hollywoodianas, digamos assim. Ele é avesso a isso, mas é um baita ator. Mas se você olhar, a filmografia argentina é mais rica em conteúdo. Eles se preocupam muito com a história que eles vão contar. Se você analisar, às vezes, a produção brasileira, a fotografia, é melhor em estrutura. Mas a gente ainda está novelizando demais. A gente ainda faz muita novela no cinema. O Brasil, ele ainda não entendeu como realmente faz cinema. A Argentina faz muito menos filmes que a gente, mas faz filmes melhores. Quando abre mão de uma carreira de cinema, por exemplo, e diz, eu serei executivo de uma grande empresa. Nunca disse isso. Nunca disse para mim mesmo. Ele não abriu mão, então? Não abri mão, mas aconteceu, as coisas foram me levando a isso. Eu fui, eu tenho uma ideia de que o que tu faz, tu tem que fazer bem feito, né? E, então, eu fui indo para o lado de, na época que eu precisava pagar a faculdade, então as oportunidades foram abrindo nesse campo. Eu disse, olha, vamos fazer bem feito isso aqui. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu gosto muito do que eu faço hoje, sou muito feliz trabalhando com a área comercial, trabalhando com times de venda, com clientes. Então, eu acredito realmente que o comercial é a luz de uma empresa, porque ele te diz o que é possível fazer e ele leva a empresa. Hoje, na Purificata, a gente faz muito isso, né? A gente acaba sendo o roteiro, o guion do projeto, porque com base naquilo que a gente consegue executar com clientes, a empresa vai produzir. Então, eu acredito muito nisso. Quando tu chega na Purificata? Quando eu cheguei, quando eu comecei, em 2015. Foi março de 2015, através de um amigo que conheci o CEO do grupo ao qual a Purificata pertence. E eles estavam buscando alguém para desenvolver a área comercial. E eu já trabalhava em Porto Alegre, com algumas empresas, muito focada em supermercados. E aí eu achei muito interessante o projeto, num primeiro momento, mas achei que não dava certo. Achei que isso aqui não ia funcionar. Ninguém vai pegar um galão de água e vai até a máquina. O cara vai ligar para uma teleentrega. Isso não vai funcionar. E aí eu fui até uma máquina e fiquei sentado do lado dela durante uma tarde inteira. E comecei a ver as pessoas usando e perguntando para as pessoas por que elas usavam. E naquele momento, aí eu digo, a experiência do cliente me convenceu que aquele era um projeto viável. Naquele momento, eu não tinha ideia do que nós iríamos fazer e aonde nós iríamos chegar. Mas eu vi que nós tínhamos algo ali. E aí eu abandonei uma carreira que eu já tinha, na área comercial aqui em Porto Alegre, para ir para uma empresa de Maral, lá do interior do estado, que eu nem conhecia a cidade de Maral. Então, vamos lá, vamos encarar isso aqui. Topei ganhar menos, né? E porque eu achava que o projeto realmente tinha muito poder. E aí a gente demorou para conseguir achar o caminho, mas encontramos. E aí a gente entra em chavões, né? Porque a água é tudo que a gente sabe. A água é vida, o futuro da humanidade. Se a gente olha para a água, é tenso, porque são muitos os desafios. Isso, na África, em vários lugares, já é verdade. Aqui continua sendo uma fartura? Ou a gente já tem esses desafios? Tu quer que eu te fale a verdade ou tu quer que eu te fale o bonitinho? Só a verdade. Está todo mundo cagando para isso. Essa é a verdade. A publicidade é maravilhosa em cima da água. Todo mundo faz muita publicidade. Mas ninguém está nem aí. Na prática, ninguém está nem aí. Quem realmente está cuidando quanto a água sai da torneira, quanto a água tu descarta lá, que vai... Ninguém está nem aí. Nem nós, nem a autoridade, nem ninguém. Na hora de fazer publicidade sobre isso, todo mundo faz. Mas na prática, não está acontecendo. E aí, no nosso caso aqui, que nós temos água em fartura, onde a água aqui é cristalina, onde a gente tem muita fonte de água, está tudo isso aí, ninguém está nem aí. Agora, quando tu começa a ir para regiões onde isso é uma dor de verdade, olha, Norte, Nordeste, África, onde realmente é um problema, aí tu começa a perceber isso, que ninguém está nem aí. Porque como é que um pai de família não tem a dignidade mínima de poder dar água pura para os filhos? Beber água é talvez um dos atos mais comuns da humanidade. Não é nem da humanidade, dos seres vivos. Porque um animal, um dinossauro, bebia água. Então, é a coisa mais básica que existe. Talvez uma das mais básicas, como respirar e beber água. E hoje, uma boa parte da população, nós estamos falando de milhares de pessoas, não tem acesso a água potável para beber. Esse é um desafio que a Purificata enxergou lá atrás, quando pensaram no negócio? Lá naquele momento, não. Naquele momento, nós queríamos trazer uma alternativa, porque nós estávamos focados no Rio Grande do Sul. Então, a gente queria trazer uma alternativa mais barata, de consumo, né? Do que tu comprar um galão, ou tu comprar água mineral, engarrafada, né? E de um alto nível de pureza, porque o projeto surgiu com o fundador da empresa tendo uma crise de pedra nos rins, nos Estados Unidos. E aí, ele descobriu a água purificada, que não era muito comum, e viu que, para quem tem essa questão de pedra nos rins, é uma boa prática. E aí, trouxe o projeto para o Brasil. A gente gostou muito da ideia e começou a desenvolver, focado em supermercados, condomínios, também incentivando a reutilização das embalagens, diminuiu o número de plástico na natureza, mas naquele momento era isso. Como tu explica o que é fisicamente o projeto? Aquela máquina... Então, a gente tem hoje dois tipos de máquina, né? A principal, que surgiu tudo, é uma máquina que tem mais ou menos dois metros de altura, um metro de largura e... É um armarião. É uma geladeira. Ela é como se fosse uma geladeira, que você tem um compartimento onde tu coloca teu galão de água ali, aperta um botão, ele enche teu galão de água e sai uma tampinha para tu não vazar. Essa é a máquina, basicamente. Dentro da máquina existe seis processos, dentre eles cinco de purificação, um de esterilização, tá? São certificados pelo Inmetro e aí tu consegue pegar água, na maioria das vezes é da rede pública, às vezes é de um poço que está outorgado e que não tem uma qualidade de potabilidade boa e ela vai conseguir purificar a água e deixar a gente entregar num alto nível de pureza. Então, basicamente, a máquina é isso. E a gente criou outra paralela que tem crescido muito nos últimos tempos, que ela é um pouco menor, mais estreita, né? Para colocar num ambiente interno, às vezes numa praça pública e tu pega água gelada. Porque essa que tu enche o galão é água natural, né? Tu não compra um galão de água gelada, então é água natural. Agora, essa é de água gelada. Tu tá ali, por exemplo, a gente tem uma agora na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Tu tá passeando lá com teu cachorrinho, lá ou tá fazendo um esporte, tu leva teu squeeze, aperta o botão e pega água gelada. Então, são dois equipamentos. Tem cunhos diferentes, mas a ideia é a mesa. Tu reutilizar o recipiente para pegar água, não gerar um novo, não descartar mais plástico. Ter uma água de alta qualidade e de forma muito barata, né? Porque eu acho que a água pura tem que ser barata. Vamos recortar aqui, vamos para a ESG, depois eu quero voltar para essa tua provocação. Hoje em dia se fala muito em ESG. Pois é, a palavra do momento, a sigla do momento é ESG, né? Tu vê as grandes empresas aí com metas estratosféricas em ESG e isso bateu muito forte na purificata. Num momento que eu percebi, eu comecei a estudar todas essas grandes iniciativas, essas grandes empresas ESG. Todo mundo fala, mas o que tu tá fazendo de ESG? O que tu tá entregando? Que legado? Porque todo mundo precisa ter lucro, tá? Como eu te expliquei, todo mundo tem que ter lucro. Todo mundo precisa pagar seus funcionários, seus impostos e tem que sobrar dinheiro no final do mês. Não vale a pena o que tu tá fazendo. Mas o que tu tá deixando? Qual o legado que tua empresa realmente tá deixando? E aí quando falo em ESG eu fico perguntando, tá, tudo bem, práticas ESG, mas o que tu tá fazendo? Qual é a entrega ESG que tu tem? E aí foi onde a gente começou a perceber que na purificata a gente não fez isso, a gente se deu conta que nós somos uma empresa ESG na prática, diariamente. O uso das máquinas purificata hoje diariamente gera mais de 4.500 reutilizações de embalagens. Então hoje, no final do dia, à meia-noite, serão mais 4.500 embalagens que a gente promoveu a reutilização. Isso é ESG na prática, são 4.500 embalagens que deixaram de poluir a natureza. Cada máquina que a gente instala, dependendo desse projeto de levar água pra quem não tem, água pura pra quem não tem, esse projeto de água pura pra todos, que foi o que eu te comentei antes que a gente tava falando um pouquinho ali, cada vez que eu instalo uma máquina dessa e eu levo pra uma comunidade que não tem água potável, eu promovo uma economia aos cofres públicos, desonerando o Estado de gastar com internações daquelas pessoas que vinham bebendo água contaminada. Então, é social, é ambiental, é ESG, é isso, é social, ambiental e governança. Então, isso é ESG na prática, então eu consigo entregar números e dados reais, não é só números e dados, são fatos acontecendo todos os dias e eu acho que a gente tem que começar a falar em ESG mais na prática, menos na publicidade e o meu medo é esse, que nem a água. Todo mundo fala, tem várias iniciativas, o que tu tá fazendo de verdade? Você sabia que nos rios da Amazônia tem mercúrio? Será que esse mercúrio ele brotou lá? Será que foi um cosmo? O cosmo se materializou e botou o mercúrio lá? Pode ser, não sei, mas alguém, de algum motivo, tem aquilo ali. E aí as pessoas não conseguem beber essa água, entende? Então, o que a gente tá fazendo pra tirar esse mercúrio da água pras pessoas poderem beber essa água lá? Entende? E assim como vai em outras regiões onde a água é contaminada por uma série de outras impurezas? Então, é isso que a gente tem defendido e mais do que defendido, trabalhado pra ser ESG na prática. Todos os dias, no final de cada dia, qual foi a entrega que a gente teve? O que a gente fez hoje pra ser ESG? Pra entregar ESG? Pra alguém pegar na mão? Pra ser palpável? Assim, olha, eu consigo pegar 4.500 embalagens que deixaram de ser jogadas na natureza. Quero saber qual é o potencial da Purificata Brasil e mundo afora. Na volta do intervalo hoje com o gestor comercial da Purificata, Rafael de Sousa. E aí E aí Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região e o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. Cic, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso. Hoje recebendo o diretor comercial da Purificata, Rafael de Souza, no oferecimento de Cicred. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade e INH. Aqui você vive o conhecimento. Mercado, torceiras e eventos. A gente acabou de voltar do 30º SIC. Um grande evento no Serra Parque, em Gramado. Onde os maiores fabricantes de calçadas, os maiores marcas de todo o Brasil. Encontraram lojistas e clientes de todo o mundo. Um grande sucesso comercial. O apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Rafael, eu te provocavo aí. Que desafio vocês enxergam para a Purificata diante desse cenário? De que, bom, hoje ainda temos fartura. Tu falou desse posicionamento que inicia Rio Grande do Sul. E que hoje enxerga o universo muito mais amplo. Brasil e mundo afora. Hoje, Norte e Nordeste com problemas gravíssimos. Norte e Nordeste, algumas regiões do Centro-Oeste e até do Sudeste também. A gente consegue achar regiões que têm fartura absurda. Impressionante. Eu estive agora recentemente na Marcha dos Prefeitos em Brasília. E é incrível que aí tu conversa com um prefeito que tem fartura absoluta. Então, para ele, aquele é uma coisa que não faz muito sentido. Ok. Aí, o próximo prefeito que tu fala, que é 500 quilômetros, não tem água. Ele tem que cavar um poço. A água do poço é salobra e as pessoas bebem aquela água ruim. Ou então gastam valores estratosféricos comprando água engarrafada. Isso acaba se tornando um custo altíssimo dentro do orçamento daquela família. E gerando um custo alto no estado de pessoas que bebem aquela água que não está saudável, não está completamente potável. Isso onera muito o estado em internações, em tratamento de ingestão hídrica inadequada. E principalmente, né, não está falando de desnutrição, de doenças agravadas constantemente. Aí a gente vai entrar num assunto delicado, mas que se tu vai lá, tu vê, é real. Eu fui em cidades, eu fui numa cidade do Maranhão, nunca vou esquecer disso. Talvez foi um dos grandes alertas que me deu, assim. Eu fui numa cidade do Maranhão que eu tive que convencer um senhor de que a água era cristalina. Ele estava a vida inteira acostumado a tomar água turva. Não, eu disse, não, essa água aqui não é essa. Não, mas essa aqui é a água que eu sempre bebi. Em color, em fípida, em odor. Vocês nem sabem o que é isso. Não sabem. Então, é assustador quando tu começa a sair dessa realidade nossa aqui. É impressionante. É outro planeta, é outro mundo. É África. Então, não é bonito de ver. E é um assunto que, quando a gente... Por isso que eu digo, é muito bonito, todo mundo... Água, o assunto é o mundo. O que você está fazendo na prática para realmente resolver esse problema? Como é que a purificada pode ajudar essas comunidades? Com a máquina, desse jeito. Qual é o potencial que ela tem de suprir essa necessidade? A nossa estratégia é, eu quero, nos próximos anos, atingir mil comunidades. Eu quero atingir mil comunidades, que vai atingir 2 milhões e meio de pessoas. É 1% a recém do território brasileiro, por enquanto. Mas a gente tem essa meta de conseguir que até 2 milhões e meio de pessoas tenham acesso a água potável. Levar a máquina para a comunidade. De acordo com a fonte de água que a comunidade tem, muitas vezes, como eu te disse, na grande maioria das vezes é um poço cavado. São poços cavados, né? E a água não vem de boa qualidade. Ali vem com metais pesados, coliformes fecais, salobra... Então, enfim, colocar a máquina, que a máquina sirva de fonte para que essas pessoas possam ir até a máquina e pegar água, de forma ilimitada, que a gente consiga levar isso a um custo que a prefeitura consiga pagar, que não anere a prefeitura e, principalmente, ela mostre que a instalação daquela máquina desonerou a área da saúde da cidade com aquele custo que tinha com as pessoas que estavam bebendo água de má qualidade. Essa é a essência do Água Pura para Todos. Essa é a essência do Água Pura para Todos. A missão naturalmente da empresa. Todo mundo ter água e não onerar o Estado com isso, principalmente desonerá-lo com isso. Eu consegui botar isso de uma forma que seja saudável para a minha empresa, desonerando o Estado. Então, esse é o nosso projeto. Ele já existe na prática. A gente já tem comunidades instaladas. Em torno de quantas, mais ou menos? A gente já colocou mais de 30 comunidades e hoje nós temos mais de 500 máquinas instaladas a nível Brasil. Desculpa, 400 máquinas instaladas a nível Brasil. Eu já estou indo lá na frente. Eu já quero chegar nas 500 logo. Então, a gente já validou isso, já está validado. O nosso projeto é certificado pelo Inmetro, a máquina é certificada pelo Inmetro. E a gente já viu que realmente consegue ter essa entrega. Então, a gente quer escalar isso agora, levar esse benefício e realmente mudar a vida de pessoas. Olhando para o potencial que tem dentro do Brasil, você já enxerga um potencial internacional? Sim, a África tem o mesmo problema. Existem muitas religiões na África, Angola, Moçambique, enfim, eu vou te citar uma série de países aqui que é muito semelhante à situação em termos de falta de potabilidade. E é um mercado potencial para nós aqui, de Marau, para esses lugares. É um mercado potencial para nós, de Marau, para outras empresas, inclusive. Inclusive, a gente está começando a buscar empresas parceiras que trabalham com energia solar para que a gente possa criar uma base de alimentação, porque tem lugares que não tem nem energia elétrica. Imagina. Eles não têm água potável, não tem energia elétrica. Então, a gente tem que levar a máquina e fazer ela funcionar. A máquina precisa de um ponto de água e um ponto de energia. Então, quando a gente não tem, tentar criar essa parceria aí para viabilizar. Esse é o próximo desafio. Esse é o próximo desafio. Ou através da própria purificata ou através de uma empresa parceira que trabalhe com isso. Na nossa região, a máquina social é a predominância, é isso? Ainda não. A máquina popular, ela ainda existe. Eu tenho mais de 200 condomínios e supermercados instalados na região metropolitana, Porto Alegre, que foi por onde tudo começou. Mas agora, essa proliferação de máquinas sociais começou com muita força. redes de hotéis, empresas que decidiram acabar com o plástico. Então, o que eles fazem? Ele instala uma máquina dessa e o hotel, por exemplo, tá? A gente está fazendo muito isso. Está começando a dar super certo. Ao invés dele ter um frigobar lá no quarto, ele já, na hora que o hóspede faz o seu check-in, ele já adquire a estadia dele com acesso à máquina. Então, o cartão que abre a porta do quarto já abre, já libera a máquina e ele tem uma squeeze ali e ele já abastece água na máquina. Então, olha a quantidade de plástico que tu deixou de gerar. E é mais barato para o hóspede também do que comprar uma garrafinha todas as vezes. Inclusive, isso é muito legal porque, às vezes, até a própria rede de hotel, ela mata um pouquinho da margem de lucro dela, que existiria ali na venda de uma garrafinha de água, para poder ter um sistema completamente sustentável dentro do hotel. É uma consciência. Isso a gente chama de consciência. Isso, para mim, é SG na prática. É, concordo contigo. Está fora da publicidade. Está além da publicidade. Eu estou ouvindo falar, fica óbvio isso. Está no dia a dia. Onde... O Cicred de Maral instalou, desculpa te interromper, mas ele instalou uma máquina agora, a gente achou super legal. Ele dá direito aos clientes da... Vou fazer propaganda do Cicred aqui, mas não é, porque eu achei muito legal. O Cicred, o Cicobi, fez isso agora lá em São Paulo também, colocou uma máquina nossa. Para quê? Para que os funcionários e os clientes possam usar a máquina e promover a sustentabilidade, reutilizando a embalagem ao invés de toda... Imagina, toda vez que um cliente vai no banco e quer água, ele pega um copinho plástico, vai lá, pega no bebedouro e joga fora o copinho plástico. Não, né? Não, né? Entende? Então, vamos incentivar a sustentabilidade. A gente está vendo que iniciativas como essa estão trazendo um novo sopro para essa realidade de entregar algo na prática. Rafael, quando tu fala, por exemplo, dessa máquina instalada lá na Orla do Guaíba, né? É um ponto de encontro de todo gaúcho agora, está lindo aquilo lá. E aí tu tens uma empresa parceira que coloca a máquina lá e que sustenta esse projeto. A da Orla do Guaíba ainda não. A da Orla do Guaíba foi um investimento completamente nosso. A gente doou a máquina para a cidade, tá? Mas a gente vem... Mas é um baita marketing, então. É um baita marketing, até inclusive para a gente mostrar o modelo e expandir isso para outras praças e parques do país. Por exemplo, a gente colocou a Incol com a parceria da Melnick, tá? A gente está agora buscando um parceiro para um par... Que é um lugar que as pessoas vão fazer atividade física, leva o seu squeeze ali, já pá, com... A policial está com o apoio da Melnick. E ainda a gente criou um modelo que tu aperta um pedal e aí sai água e tem um espacinho para o cachorro beber. Bem legal. Quem tem cachorro adora. Eu tenho cachorro adora. E... A gente está buscando um parceiro agora do Parcão também. A gente colocou no Parque Germânia, em Porto Alegre, também com parceria lá da Associação Germânia. Em Copacabana tem uma purificada. Nós instalamos recentemente, um orgulho nosso, ter colocado e criado um projeto em Copacabana para diminuir o uso de plástico. Tu não tem noção, tu não tem noção da quantidade de garrafa plástica atirada na praia no final de um domingo. Eu estive lá e olhei aquilo e disse, eu não acredito nisso. É um lixaredo. E a gente colocou a máquina agora no posto... Isso vai para o barriga do peixe, da para a taruga... E volta para nós depois. O ciclo é incrível. E aí, a gente colocou no posto 3 e ontem instalou no posto 4. Então, e esse projeto está sendo apoiado pela União Europeia. É uma parceria entre Orla Rio, Praia... O projeto se chama Praia Circular. Então, a Praia Circular se juntou... A Orla Rio, perdão, se juntou com a Purificata. E a União Europeia para fazer o Praia Circular acontecer. Então, a gente cedeu as máquinas e as pessoas passam lá e pegam água nas máquinas geladas, em vez de pegar e gerar uma nova garrafinha plástica. São Paulo já tem... Sim, a gente colocou na ciclovia, na Marginal Pinheiros. Lá em São Paulo, a gente foi agraciado em ter um grande parceiro, que é a Fará Service, que é uma empresa que cuida de áreas públicas, praças e parques. E eles adotaram a ciclovia. Fizeram aquela obra magnífica lá, maravilhosa. A ciclovia da Marginal Pinheiros de São Paulo é uma das coisas mais lindas que tem no país, na minha opinião. Porque além de eles estarem recuperando um dos rios mais importantes ali da capital, da região brasileira, em relação à visibilidade. Imagina aquela região maravilhosa, aqueles prédios lindos lá, aquele rio. E o rio era poluído. Então, o que eles fizeram? Eles estão despoluindo o rio, colocaram uma ciclovia ali, as pessoas vão trabalhar de bike. Eles criaram uma interseção de um lado pro outro do rio, pela ciclovia, pela ciclo... Então, maravilhoso. E a gente colocou duas máquinas lá, também nesse modelo de parceria. Então, nós estamos escalando esse modelo de trabalhar e acho que está funcionando aí. Rafael, eu quero desde já te deixar o convite pra que, de tempos em tempos, tu possa estar nos alimentando dessas informações aí. O projeto é lindo. Desde quando o nosso amigo Lanes me falou a primeira vez, eu disse, preciso conversar com o Rafael pra conversar sobre isso e contar essas histórias. Tanto desse lindo projeto, que, claro, é um projeto de business, mas social, que é pensar na Purificata, nas comunidades mais carentes e mais necessitadas desse país, quanto nesses espaços de convivência social de todos nós, de curtir, de passear, de fazer um esporte a céu aberto. Então, sobre todos os prismos, pra onde a gente olha, a gente vê vocês fazendo coisas bacanas. A gente se orgulha, antes de mais nada, de ser uma tecnologia e uma iniciativa gaúchas. A gente sabe aqui que nós somos muito bairristas, né? Aqui no Rio Grande do Sul e a gente se orgulha da nossa bandeira. E é uma das coisas que eu escutei na Marcha dos Prefeitos quando eu estive lá e me deixou muito orgulhoso, né? Eu não tive a oportunidade de conversar isso com o pessoal da governadora aqui, enfim, ainda. A gente não teve a oportunidade de se encontrar. Mas eu quero dizer pra eles que as pessoas diziam lá, isso só podia ter vindo do Sul. Então, isso nos orgulha muito como povo, como nação gaúcha, né? E é uma tecnologia que pode mudar a vida de muitos brasileiros, levar uma condição básica, que é a água potável, pra pessoas. E é uma tecnologia e uma iniciativa nossa. A Purificata é gaúcha e se orgulha muito disso. Seja bem-vindo sempre. Obrigado pelo convite. Parabéns e sucesso. Foi um prazer. Quando eu atingir a marca lá de 500 comunidades, já volta. E vamos estourar uma champanhe junto, se escomando junto, só brindar com um squeeze de água, as mil unidades. Hoje, no oferecimento de Cicred, Faculdade INH, Mercado, Feiras e Eventos, e Lock Fair Fechaduras e Acessórios, uma conversa de peso com o diretor comercial da Purificata, Rafael de Souza. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí